Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ох rapaz vocês estão ? oi Deus nosso rapaz vocês estão ai meu Deus vocês estão ai fi meu Deus do céu rapaz essas mal estranho aconteceu roubaram meu chevette mano ora meu chevette cara Rapaziada, roubaram meu chevette, mano Tô a pé, meu chevette é um preto Roubaram, rapaz, roubaram Passaram a mão no meu carro e roubaram meu carro, mano Pô, tava queimando a piscina aqui, mano Comecei a chorar, pô, velho Eu tive que subir aqui, ficar aqui em cima Aqui, mano, porque o negócio virou uma enchente Tanta lágrima que caiu dos meus olhos, mano Nossa senhora, aí a água começou a subir Eu tive que subir aqui em cima pra não se molhar, né É muito choro, é muita emoção Mano, é emoção ruim, né, meu Deus Roubaram meu chevette Roubaram meu chevette, meu, rapaz Roubaram o meu chevette, mano Chevetão preto, dos drift Pra quem tá ligado aí, né, mano Chevetão aí, né, há muito tempo no canal, tá ligado Chevetão vai fazer mais de um ano que tá no canal aí E hoje que vai fazer uns dois anos, hein Vai fazer não, faz uns dois anos que eles tem esse chevetão, rapaziada E é o seguinte, no vídeo de hoje, mano Esse vídeo de hoje é que é o seguinte Mano, roubaram meu chevette Já descobri quem foi, já cheguei na delegacia E, mano, eles conseguem encontrar meu carro, mano Só que tem o seguinte, mano Eles falaram que Eles não conseguiriam trazer meu carro pra DP Porque eles estão sem guincha agora, né Então eu falei, mano Eu vou aí buscar meu carro, hein Vou buscar meu chevette Só que os caras dizem que o carro tá em estado grave, né, mano Tá uma merda, né Então eu não sei como é que vai tá, né O chevetão Deve ter tudo acabado Os caras devem ter arrancado o carro Mano, tamo lascado, tá ligado Os caras devem ter arrancado o carro Deve ter arrancado o peça Não sei o que vai dar, não, rapaziada Então vamos lá Vamos correr lá Vamos meter marcha, rapaziada Ó, vou entrar aqui no Camel Guixo aqui, ó Camel Guixo rebaixado Vou meter marcha pra lá, rapaziada E também queria mandar um salve ao parceiro Geniel, isso aí, mano Geniel, o GTA Geniel, isso aí, mano O cara me deu essa thumb top aí pra gravar os vídeos Mano, o cara me deu vários vídeos Um top, mano Praticamente Fih, então esse aí, mano Tamo junto, tá sem valo Pra as ideias, né, mano Pra as ideias não Pra as também, né, mano E aí eu tive mais ideias de vídeo, mano Tamo junto aí, fi Mano, fiquei felizão, velho Quando ele mandou aquelas potinhas lá, mano Um monte de vídeo pra vocês, rapaziada Coisa boa, mano Tamo junto aí, Geniel Tava sem ideia de vídeo Mas aí, mano Vamos aqui, ó Subir a favela aqui Buscar aqui o chevetão, mano De Camel Guixo, né É, mano Parece que ele tá bem ali do outro lado Bem ali, rapaziada Olha bem ali, ó Ele tá bem do outro lado ali, mano Agora eu quero saber como é que eu vou entrar ali, mano Calma aí Vamos subir aqui Vamos até aquela primeira marcha aqui, velho Fazer a curva aqui, ó Opa, opa, eita Daquela resenha monstruosa aqui, né Vamos até aquela primeira marcha Vamos embora, vamos embora Porque eu tenho que dar um jeitinho pra lá, rapaziada Não vai dar pra passar por ali Ah, mano Vou dar um jeitinho pra entrar Vou dar um jeito de colocar esse Camel Guixo aqui no meio da Primeira toleira aqui, rapaziada Vamos ver o que vai dar, mano Tamo aí Deixa eu ver aqui, ó Tamo no freio de mão, filho Deixa eu ver aqui Vamos embora, vamos embora, rapaziada Vamos embora É, meu Deus Não sei se vai dar pra entrar aqui, não Calma aí Deixa eu passar aqui, ó Aí, mano Aí, Camel Guixo Aí, aí não, né, Zé Olha, toleu o Camel Guixo aqui, rapaziada Meu Deus Toleu o Camel Guixo aqui Aí vai dar pra passar aí Saiu, saiu, mano Vamos ver o seguinte O Camel aqui é a suspensão Vai dar pra subir a suspensão dele E vamos tentar passar lá Vamos tentar passar lá, filho Eu quero resgatar o quê? Eu quero resgatar o chevetão, mano Eu quero resgatar o chevetão Esse cara nem pra me ajudar, filho Vou tentar ir por aqui, ó Isso aqui é muito apertado pro Camel Guixo entrar, velho O Camel Guixo aqui é uma barca, mano Olha só isso aqui Ah, mano, acho que ali vai passar, hein O Camel Guixo aqui é... É três chevetes, praticamente Vai, 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 passou Meu Deus do céu, mano Olha o meu cheveto aqui, mano Meu Deus do batido Todo abandonado Vamos sim, vamos Vamos dar uma resgatar aqui no carro Aqui, rapaziada No guixo aqui Vamos tentar pegar o chevetão Nem parece o meu cheveto, mano Os caras tiraram o rolo Tiraram foi tudo ali Meu pai amado, mano Os caras fizeram o cáter no meu carro, mano Desmancharam o meu carro todo, né Na verdade Desmancharam o meu carro todo Sacanagem O que os caras fizeram aqui E pelo que eu tô vendo aqui O motor ainda tá inteiro, mano Será que o motor ainda tá lá? Não, o motor ainda tá lá, né Mas tipo Eu quero saber se tá funcionando, né Desobrar alguma peça Eu não sei o que que os caras fizeram Pô, rapaziada Sacanagem, mano Comenta, se você quer que a gente vá atrás Desse bandido aí Que roubou o meu chevetão, mano Pô, ele tava lá na oficina lá E do lado do carro sumiu, mano Do lado do carro sumiu, fi Filantragem, mano Aí, ó Chevetão tá aí, mano Você tá doido? Chevetão tá aí Se enrola sem nada aqui Vamos tentar jogar ele lá em cima, lá, fi Ó Os caras bateram Nossa, mano Deve ter que trocar a logarela A logarela da frente aqui, mano Onde os caras fiou meu carro, vai Vambora, vambora Vamos subir ele aqui, ó Também se enrola também É foda também, né Se enrola também É foda também, né Vamos dar aquela rezona monstruosa aqui, ó Aí, fi Agora foi, agora foi Segura o freio, irmão Segura Parei o freio Eita, não tem freio, não Ih, mano O carro não tem freio, não Agora vai Pronto Agora foi Desligou o carro Fui GG, rapaziada Deu bom aí, mano Consegui botar aqui O XHT aqui em cima aqui Mano, tô no ódio, rapaz Tô no ódio aqui O carro, pelo menos que eu percebi Tá ligando o motor dele ali, mano Percebi que tá ligando aí Só que eu tô com raiva, mano Que é humilhante Levou meu carro E as peças tudinhas, mano Esse meu carro aqui Ele tem Um motor sombrado, tá ligado Um motorzão aí, mano Um apesão turbo E tá ligado, né, mano As rodinhas também dele aí Os caras levaram, mano Os caras desmontaram outras coisas Tinha um sozinho também básico Um neon também Acho que eles levaram também Um neon Então, rapaz, eu tô bastante triste Aí, né, mano Os caras levando tudo aí Fizerem meu carro De desmanche Aí, vamos ver o que nós vamos fazer Com esses caras Vamos ver o que nós vamos fazer Com esses caras Vamos tirar o chave todo aqui, ó Agora a missão é sair daqui, né Aí nós vamos sair daqui Vai sair daqui, meu filho Aí, passa Ae, deu certo E, rapaz Tirei aqui O chevetão daqui, mano Agora eu vou meter marcha lá Pra oficina Vamos deixar esse chevetão lá, rapaz Por enquanto Mas a gente vai comprar as peças Vamos montar ele de volta Deixar ele chavum Como ele era, mano Como ele é E é isso aí, mano Vamos embora Vamos embora Deixar o chevetão lá Que sacanagem Eu também já aproveito A gente vai dar um tapa no carro também Deixar ele barabão, né Só achei a gente Deixar trabalhar na oficina do Tião, mano Tenho certeza que o Tião Vai ajudar nós, filho Uma coisa que eu tô achando da hora aqui, mano Que o carro tá Que o caminhão tem dois faróis Tem um farói na frente e outro atrás Faz isso aqui Ilumina atrás e na frente Quer dizer, na frente e atrás Olha só Meu Deus do céu Que da hora, filho Vou botar nessa canoa de cima aqui Pra ver Olha só Mano, que da hora, velho O bagulho tem dois faróis Olha só, mano O carro tem dois faróis O caminhão guicho, ó Mano, que da hora, velho Como ninguém ninguém Com a pessoa disse aqui, velho O bagulho tem farói na frente e atrás Olha só Que chave, velho Putz, grilamos Vamos, vamos, vamos Vamos colar lá Não precisa do chão Deixar lá tudo Que tem Deixar meu carro lá, né Ainda bem que não é só Tá bom Com mecânico, né, mano É que ele vai ajudar nós, aí, filho Aí já chega com No freio de mão aqui, ó No freio de mão Já parou o chevetão aqui, filho Beleza Vamos descer o carro lá E vamos meter marcha aí, rapaz Vamos projetão E aí, você, mano Vamos montar o carro de volta aqui Tô bastante decepcionado aí Quando vocês viram no começo do vídeo aí Júlio mandando Tava chorando, né, mano Porque o chevetão é um trocabado Olha isso aqui, mano Mano, nunca vi meu carro assim, velho Pior que eu já vi, né Aí tá, velho O carro já desceu o computador Deve estar possuído Além do carro ser roubado Ele tá possuído Beleza, filho Tá possuído também Os caras já jogaram uma cumbia no carro aí Não é possível não, ó Tem até carro de cliente aí, mano Essa virando um monstro aí, ó Vamos deixar ele aqui Do lado aqui, ó Deixar ele aqui de boqui E aí, rapaziada, mano Deixa o seu visão Mano, deixa o likezão, velho Deixa o likezão Porque o vídeo foi sacanagem Que fizeram com nós, mano Roubaram o chevetão Mas vamos deixar ele brabo, rapaziada Roubaram o chevetão E levaram as peças junto ainda, né Sacanagem Mas é isso aí, mano Se você gostou de visão Deixa o likezão Se inscreva no canal E ativa o sininho Para não ficar superando No vídeo Tamo junto, valeu É nóis E foi Tchau, tchau 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 Tchau